Rapaziada, é o seguinte, eu acabei de colocar uma nova atualização aí para o PES 2013 versão 2024, né, a versão Brazucas, rapaziada. Exatamente isso, recentemente eu lancei um vídeo, né, do Kingdom Pet, falando que eu queria muito, mas muito testar a nova versão deles, né. E, enfim, conversei com o editor, né, que é o Edilson, me liberou essa atualização, então eu vou estar lançando aqui para vocês, ok. E, rapaziada, mano, eu acabei de colocar, eu não iniciei, tá, então vai ser as minhas primeiras impressões de fato, tá ligado. E, rapaziada, é o seguinte, deixa eu passar algumas informações, né, para vocês antes de iniciar aqui, que é o seguinte, tá. O contato vai estar aqui embaixo, na descrição, tá bom, é um pet que é pago, tá, rapaziada. E é aquilo, né, rapaziada, o pet Brazucas, que, mano, todo mundo conhece esse pet, rapaziada, todo mundo conhece esse jogo, tá ligado. E é, mano, compre a versão oficial, tá, eu tô vendo aí você na feirinha aí, comprando essas versões pirata aí, vai lascar o seu Xbox, viu. Depois vai queimar aí o seu Xbox aí, tá ligado, tipo, então, compre na versão oficial deles, tá, que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, tanto o contato do Edilson, né, pelo WhatsApp, e também o site oficial, tá, rapaziada. Bom, se você tem aí um Xbox RGH destravado, que é o meu caso, né, eu pedi essa versão aqui, né, eu estou aqui com meu Aurora, né, que é essa dashboard aqui, linda aqui, etc. Também funciona pra freestyle, tá ligado. Então, você pode pegar essa versão aqui, mano, você consegue baixar aí de sua casa e colocar aí, né, no seu pendrive, aqui no meu caso, eu coloquei no meu HD externo, e pegar de boa, né, mano, sem sair de casa, o que é, rapaziada. E tem a versão, né, em CD, em mídia física, né, rapaziada, se você não tiver essa versão do Xbox, tá. Agora, eu não sei se pega em Xbox bloqueado, agora vocês me pegaram a versão de CD, tá. Eu não, mano, agora lascou, rapaziada. Comenta aqui, eu não busquei essa informação, peço desculpas, tá. Mas se você quiser essa versão aqui, mano, de default.checks, né, já fala com o Edilson direto, tá ligado. Se você não tem, vai lá, compra o CDzinho, que compensa muito. Igual eu falei, rapaziada, a versão oficial é com eles, ok, na compra do site, ou diretamente falando com alguns editores, tá ligado. E é isso, tá. Não, compre na feirinha, ok. Eu fiz, eu fiz um vídeo, rapaziada, jogando na feira, jogando na feira, foda. Eu peguei esse jogo, né, totalmente desatualizado na época, fiz vídeo, é, vocês gostaram bastante. Porém, era da feira, velho, tudo zoado, velho. Mano, os caras da feira tá nem aí, velho. É versão, quer vender, tipo... Mano, é foda, rapaziada. Você está ligado, feira do rolo é foda, mano, é foda. Você só vai encontrar, né, os brazucas aí totalmente desatualizados. Igual eu falei, pode danificar aí o seu Xbox, seu Xbox, tá. Então fique bem atento, tá, pelo amor de Deus, rapaziada. Então, vamos lá, sem mais enrolações, sem iniciar esta bagaça, certo, rapaziada. Bom, já tá aqui no meu HD externo, né. Vamos lá, em games, é onde que eu coloquei. Está aqui, velho, ó. PES Brazucas 2024, velho. Tá aqui, rapaziada. Default.checks Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, hein. Se tiver música, lascou, hein. Se tiver música, lascou, hein. E será que vai pegar, hein? Será que vai pegar? Reis a questão, né, mas nem se a parada de estar pensando em música, velho. Vamos lá, rapaziada. Não vendemos no Mercado Livre, não vendemos na Shopee, é golpe. Tudo é golpe, velho. Compre aí no site oficial, tá, rapaziada. É isso. Deixa eu ver aqui. Boa, boa. Aquela intro. Comunicado pra... Enfim. Pause o vídeo aí pra ler, tá, rapaziada. Que é importante, né. Essa mensagem aqui foi o que eu falei agora há pouco, né. De comprar aí na Feira do Rolo. Enfim, site do Mercado Livre. Seja em outros lugares, tá, rapaziada. E tá falando aqui, né. E muitos ainda vendem o jogo com o vírus, né. Igual falei também que pode danificar o seu Xbox, né, rapaziada. Eu sei que vocês não querem isso, né. E tá aí o menuzão, caqui, menuzão top, tá, rapaziada. Caramba, focando bem aqui nos times BR, né, rapaziada. As transferências. Muito bom. E é claro, né, que eu vou tá fazendo aquela review sincera nos times brasileiros. Também aqui, né, velho. Por que não, né. Então vamos lá, iniciar aqui. É possível de salvar. Tá. Profissional mesmo, que o pai que joga muito. Tá, deixa eu criar uns dados aqui. Bom, a intro do PES 2020, né, mano. Deixa eu tirar aqui o som do jogo, né, rapaziada. Porque as músicas dá direitos autorais. E mais uma mensagem aqui muito importante, ok. Quando que você for adquirir, né, rapaziada. Tanto o CD, né. Ou pra você baixar, igual eu fiz aqui, né. Então você vai receber também essa mensagem aqui, etc. Tá, rapaziada. Então, obrigado. A mensagem é a mesma, tá bom? Obrigado por adquirir o Brazucas Nova Era. O jogo tem a maior expansão já feita para o Xbox, né. Deixando o game patch em nível muito superior em comparação a outros Pro Evolution Soccer. O jogo foi criado por Edilson Jr, né. E é distribuído por Tiger Games Mods, tá, rapaziada. E tem sua base de transferência de jogadores atualizada por Vinícius Melo, Almari Jr e JV, certo? Então, o site tá aqui embaixo na descrição aí, né. E é isso, rapaziada. Bom, eita brilha, velho. Não, rapaziada. Olha se... Não, vou até tirar minha webcam. Rapaz. Olha. Os caras tão alto nível, porra. Olha isso aqui, rapaziada. Carai. Nossa Senhora. Libertadores. Enfim, vamos lá, vamos lá. Amistoso. Libertadores da América. Campeonato Brasileiro. Torneio. Treinamento. Brasilca. Enfim, modo editar. Enfim. Aqui, a rede social e tal. Enfim. Galeria. Configuração. E assim vai, rapaziada. Caramba, rapaziada. Aqui, menu interativo legal, velho. Enfim. Pegou toda a temática. Nos jogadores. Do IFC 24. Né. Bem interessante. Enfim. Tem os contatos passando aqui embaixo. O site. Show de bola, rapaziada. Bom. É o seguinte, cara. Eu quero ir no modo editar. Porque eu quero ver a face de alguns jogadores. Tá ligado? Não. Calma aí. Escolhi. Escolhi aqui. Ixi, Maria. Agora, pra ver. Então, bora fazer um joguinho, então. Vai se não... Depois eu mostro aí o jogador, rapaziada. Depois eu mostro as faces aí, velho. No outro vídeo, velho. Hã? Então. Aqui tem partida amistosa. Partida de ranking. Partida online. E assistir partida. Que assistir partida aqui, rapaz. Vamos lá. Tá. Nossa. Eu tô acostumado muito com o PS18. Que eu tava com o direcional pra baixo. Tá ligado? Mas não é pro lado. Que brisa. Enfim. A gente tem times clássicos também, né? Real Madrid. Barcelona. Brasil clássico. Argentina clássica também. Brazucas máximo também. Milan. Palmeiras. Flamengo. São Paulo. Vasco. Santos. Corinthians. Botafogo. Seleção feminina. E só. Né? Então, beleza. Show de bola. Eita, rapaziada. E aqui a gente tem, né? Rapaziada. Ah. Euro... Né? Europeus, né? Clubs do mundo, né? Então a gente tem. Né? A Intra de Miami. Porto. Borussia. Alnassir. Alhelau também. Né? Muito show. Muito bacana. E aqui a gente tem, né? Rapaziada. A Série B. Do Brasileirão. Muito foda. Né? Temos aqui a La Liga. Já com o emblema novo. Bem interessante. Temos aqui também os times sul-americanos. Aqui, rapaziada. Né? Show de bola. Cadê? Aqui também. Tem o campeonato chileno. Campeonato argentino. Né? E a Série A, rapaziada. É claro, né? Tendo aí todos os times. O que é, rapaziada? Então. A gente vai jogar, então? É isso? O bom, cara, do RGH é que não tem essa frescura de load, né? De carregamento. A parada já vai direto e, porra, sem enrolação. Sem, sabe? Então, é isso. Bom, deixa eu pegar aqui o meu São Paulo. Mano, é claro que tem que pegar o São Paulo, né, rapaziada? Mano, mas, tipo assim, eu gostei muito do estádio do Vasco, rapaziada. No vídeo que eu disse, eu posto lá no canal dele, que também tá aqui embaixo na descrição. Eu gostei muito do estádio do Vasco. Tá ligado? Agora, enfim, vamos São Paulo e Vasco, né, velho? Eu vou ser errado, né, cara? Eu vou ser errado. Então, vamos lá, ó. Vamos escolher aqui, ó. Cadê, cadê? Vamos de Vascão, né? Rapaziada, e falar o seguinte, né? Que, enfim, Brazucas, né, rapaziada? O nome já, como diz, né, o que fala, né? O Pet, ele é focado na Sul-Americana, né, rapaziada? Nos times brasileiros. Então, é por isso que eu vou estar dando o foco total aqui, tá bom? Então, calma, mano. Pra escolher o Vasco, tá difícil aqui, hein, velho? Eita, porra. Olha. É emoção, velho. É aquela emoção. Aê, boa. Bascão. Caralho, tá muito foda isso aqui, velho. Caralho, agora, mano, nem sei nem mexer no... No menu. Nada, velho. Profissional, 5 minutos. Enfim, tudo em primeira impressão, né, velho? Da versão oficial, né, rapaziada? Sempre bom ressaltar isso aí, tá? Profissional, beleza. Tá. Caramba, é bom, rapaziada. Aqui a gente tem 49 estádios, né, rapaziada? É estádio pra preula, velho. Tudo com a imagem de fundo, né? Bem interessante. Ah, e falar também, né, rapaziada? Mano, isso aqui é muita coisa que eu vou esquecer, tá ligado? Até o que o Adilson me contou, né? Mas tem estádios, né, do PES 18 convertidos pra cá. Isso que eu achei bem interessante também, né? Essa parceria aí com o PES 18, né, rapaziada? Muito foda, tá ligado? Eita, estádio do Dragão, pá, do Morumbi, show. E outra coisa, né, rapaziada? Bom, isso aqui é o jogo, né, rapaziada? Se você for comprar, né, em RGH pra você baixar, tá ligado? Em Google Drive. E também tem as narrações, cara. Tem opcionais de narração. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, já que eu tô aqui. Não, tá aqui, ó. Tem narrações. Então, tem a narração do André Rennie, do Kleber Machado, do Galvão, do Gustavo Villani, Luiz Roberto, Mitol Leite, e assim vai, tá ligado? Bastante variedade aqui, ok? E o jogo, rapaziada, pesa nada mais e nada menos 6 GB, rapaziada. E você vê que o jogo já inicia por completo, né? E 100% atualizado. Olha aí. Isso é louco, velho. Muito foda. É, rapaziada. Então, é isso. Estádio aí do Morumbi, domingo, às 5 horas, tá bom? Verão. E o Céu Limpo, gramado seco. E o Céu Limpo, gramado seco. Só pra mostrar pra vocês, né? Puta que pariu. É isso, velho. É pra cima, é pra cima. Ou é... É verdade, é verdade. Tem a opção de escolher a bola. Será que tem a nova bola do... É claro que tem a nova bola do Brasileirão. Não, não é essa aqui não. Essa aqui é da Copa... Da Copa do Brasil, cara. Isso mesmo. Da Copa do Brasil. Tem tanta bola aqui, rapaziada. Nossa, dos pés anteriores, né? Anteriores não, né? Anteriores é foda. Anteriores. Tem da Champions League. Da Premier League, cara. Liga One, Bundesliga. É claro que tem... Essa aqui é a bola do ano passado, né? A gente vai nela. Então, fechou. A gente vai nela sim, tá? Boa, boa. Vamos lá! Boa tarde, Brasil! Imagens ao vivo. Vamos ver essa com os craques da Opinão. Ana Thaís, Roger. Com as primeiras informações da tarde. Tá já batendo bola no campo de jogo. Gustavo Guiano, boa tarde. Rodrigo Franco e Bruno Corbett com as informações antes da bola. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. Muda também o jeito de atacar, o jeito de jogar. Boa tarde. Bom, a ideia é que permaneça a função e que a gente consiga manter esse bom aproveitamento no ataque. Muito obrigado. Bruno Cortes, boa tarde. Fala, Rodrigo. Boa tarde a todos. Pra seu lado, o técnico que hoje não tem gols a guiando. Temos demais, não ganha mais com essas perdas e golpes. Depois do jogo, eu te falo. Bom, obrigado, Vilani. Teremos antes da bola rolar um minuto de silêncio. Que estádio mais lindo pelo amor de Deus. Oxe, nosso Brasil. Oxe. Oxe, ele fala ainda. Caralho. O pai era a banda colocada, tá? O pai era a banda colocada, tá? Então, vamos lá, rapaziada, conferir aqui um pouco das faces, né? O Gustavo. Ferreira. 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 Deixa eu ver o Luquinha como está. Deixa eu ver o Luquinha como está. Deixa eu ver o Luquinha. Deixa eu pôr aí E a bola Esse Alex, isso aqui tá bom demais Tá valendo, meu parceiro O campeão voltou Olha a visão aqui do Morumbis, velho Trimundial, tá? Só isso que eu vou falar pra vocês, rapaziada Só isso E também, né, rapaziada Mostrar aqui, né As placas de publicidade, né, rapaziada, atualizadas, né Então aqui tem a... Patrocínio aqui da Brazucas, né Temos aqui Braseirão Betano 2024 Tem aqui os contatos também, né Do Edilson Ok, rapaziada Será que tem um VAR aqui? Vai saber, né, velho Vai saber se tem um VARzinho aí Pilantra, velho Justo pilantra No passado Até pegar o jeito, rapaziada Vai ser foda Uma porra, também quer demais Na falta, juiz Vai, bobo Vai, pensou que você tá no PES 18 Vai Acabou E é só o primeiro tempo Felipe Fernandes encerra Você vem com o drone da Globo Lado alto Vem da saída dos jogadores Show de imagens Clássico Aí na boca do túnel Fala daqui Fala colar Jogadores de cabeça quente Toma, rapaziada Eu quero que saia gol, velho Vai que tem aquela musiquinha, né Da Globo Bola de Pernicelos Bota mal Oh, não Oh, não Isso é louco A musiquinha A musiquinha O que videogame Foi no arco e na flecha Joga a luva, goleirão Joga, joga a luva Que tapa na coruja Receba Receba Que videogame Foi no arco e na flecha Joga a luva, goleirão Joga, joga a luva Que tapa na coruja Joga, joga a luva Hora, joga a luva A lua, joga a luva O tempo do gol E a dele da operada É o dia O dia O dia Ele vai tomar ainda. O último lance, o último lance. Ah... Tá bom, tá bom. Valeu. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Futebol da Globo. Aqui é a emoção. Mas o que eu falei, né, rapaziada? O foco é mais nos times BR, tá bom? Ah, velho, que da hora, né, rapaziada? Liga Master, né, mano? Show aí. A gente tem a opção, né, de começar na Europa e na América Latina, né? Já faz um tempinho, né, rapaziada? Que não entro, etc. Não sei se vocês querem uma série. E seja uma lenda, né, rapaziada? Nosso rumo ao estrelato, cara. 100% atualizado. Mano, que vontade de jogar mais, rapaziada. Papo reto, cara. Então é isso aí, rapaziada. Bora ver um pouco aqui das faces. O que é, rapaziada? Porque é claro que eu vou mostrar depois em mais detalhes, tá bom? Bom, rapaziada, tô vendo que só... Dá pra ficar aqui de longe, né? Não dá pra... Deixa eu ver aqui. Não, só dá pra ver em questão só de transferência, velho. Não tá fácil do Enderick. Da hora, velho. Só que tá muito longe, né, rapaziada? Tá muito longe. Só que essa face do Pedro tá muito foda, cara. Puta que pariu, rapaziada. Muito zica, velho. Muito zica. Deixa eu ver aqui o Corinthians, rapaziada. Cadê? Cássio já não tá, né, rapaziada? Mas, enfim, foi transferência recente, né? Aí mostra uniforme novo, ok? Enfim, tá tudo atualizado, tá, rapaziada? Elencos, faces, uniformes, ok? Tudo tranquilo, tá? Essa atualização aí é do mês, então podem ficar mais sossegados ainda, tá bom? Tudo aí com a transferência atual. Mas é claro que eu vou estar lançando Outro vídeo melhor Rapaziada, mostrando Os jogadores mais De perto Porque o que eu estou vendo aqui Não tem essa opção Mas enfim, depois eu olho direitinho Então é isso Rapaziada Gostei demais Foi realmente uma primeira impressão Muito boa Claro que eu vou jogar mais Vou estar mostrando gameplays Para vocês verem mais com qualidade Gostei Eu quero fazer mais isso Iniciar o jogo Pela primeira vez Para ver minha reação Já jogar de prima Acho isso muito foda Mas enfim Comenta o que você achou Que é muito importante O vídeo foi muito longo Mas realmente Compensou Realmente matei a minha vontade Em jogar esse jogo aqui De verdade Tá ligado Em parceria com A Brazucas Tá bom rapaziada Gostou aqui desse vídeo Não esqueça O seu joinha aqui abaixo Para ajudar Que é muito importante Tá Se você é novo Por aqui Se inscreva No botão no botãozinho aqui abaixo E do lado Ativem o sininho Das notificações Assim Quando eu lançar mais vídeos Do Brazucas Do Brazucas O YouTube sempre Vai se notificar Fechou rapaziada E contatos Para você comprar Essa versão Vai estar aqui embaixo Na descrição Tá bom Tá bom rapaziada Então Tem versão Igual falei Do RGH CD E assim vai Beleza Então é isso Tamo junto E Falou Valeu Tudo que tem que fazer É jogar É isso que nos aproxima Mais perto um do outro E mais perto do jogo De todo mundo Mas não tenho que falar Isso pra você Você já é parte disso Você sempre foi E tá em ótima companhia Boas vindas ao clube